E aí galera, tudo bem? Eu estou intimando vocês a conhecerem o meu programa Pra você que quer conhecer o Rio de Janeiro, aqueles lugares que você nunca pensou ir, mas tem curiosidade Você vai ver aqui, e aqui você vai poder interagir com a gente Além de falar pra mim o que você quer ver, e se você tá gostando do que tá vendo Você ainda pode me mostrar o seu talento aqui Você canta, dança, o que você faz, ou o que você gostaria de fazer Fala com a gente, no Mood, o novo programa da Rede Rio TV Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim, se equivocou Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou Só não vem dizer que não